Tento esquecer, não consigo Os doces momentos que nós vivemos juntos Amor São tantas noites que eu fico Sem dormir pensando em você Estou sofrendo, meu bem Não entendo a vida sem você comigo Volte logo pra acabar Com este castigo Venha depressa, meu bem Vem me abraçar Vem curar a minha dor Vamos sair pra curtir Quero te amar Não vivo sem seu amor São tantas noites que eu fico Sendo-me pensando em você Estou sofrendo, meu bem Não entendo a vida sem você comigo Estou sofrendo, meu bem Vem me abraçar Volte logo pra acabar Com este castigo Venha depressa, meu bem Vem me abraçar Vem curar a minha dor Vamos sair pra curtir Quero te amar Não vivo sem seu amor 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 Vamos sair pra curtir